2016 começou e olha só, o preço justo e a qualidade daquele almoço espetacular e também do jantar que você tanto preza. Gente, churrascaria Intersul continua com aquela comida maravilhosa que o Yuri vai mostrar pra gente. Olha a grande variedade que você encontra aqui todos os dias, inclusive também aos finais de semana. Tá aqui o Vanderlei pra falar sobre isso, né Vanderlei? Com muita satisfação, entramos aí no ano 2016, né? Já renovei o meu compromisso com o cliente aqui de Piracicaba e toda a região. Como tu falaste aí no início, a Intersul sempre trabalhando, pensando no melhor do cliente, com qualidade e preço justo. Entramos em 2016, ano novo, mas com os preços da nossa comida ainda do ano velho. Muito do ano velho. Olha o Yuri tá mostrando a grande variedade que você encontra aqui, um buffet sensacional, sempre com aquela qualidade, com aquela hospitalidade gaúcha. A hospitalidade gaúcha, né? E a gente tem por grande satisfação em dizer que é uma honra também pra nós gaúchos ter sido acolhido aqui pelo povo de Piracicaba região, né? Esse povo aqui da cidade de Piracicaba região é um povo trilegal de especial. Que bacana! E nós que somos clientes, tô falando nós porque eu também sou cliente, olha, ficamos muito satisfeitos com a qualidade do alimento que é oferecido diariamente aqui. É espetacular. Bom, churrascaria Intersul tá aí sempre à disposição. Nesse ano de 2016 não é diferente e desse telefone, né? Nós estamos aqui todos os dias no almoço e no jantar, né? Ficamos aqui no centro de Piracicaba, na rua Moraes Baros 994, esquina com a Benjamin Constant. Maravilha! Pra você que ainda não conhece, vem correndo conhecer a churrascaria Intersul.